O advogado e fotógrafo João Miguel Barros foi distinguido nos International Photography Awards, recebeu o primeiro prémio na categoria não profissional Editorial Sports com Blood, Sweat and Tears, um portfólio de sete fotografias que o artista mostrou à montra do Lilão. Lá eu fui eu de colete de jornalista, ali de joelhos no chão ao lado do ringue, eu tirei fotografias, tirei centenas de fotografias como imagina, sempre naquela perspectiva de captar detalhes do movimento e portanto foi isso que me... Eu fui à procura disso. 28 de outubro do ano passado. Um combate de boxe entre o chinês Fanlong Meng e o ganês Emmanuel Omari Danso no Macau Dome. O pugilista do Gana acabou por ser derrotado. Na assistência colada ao ringue estava João Miguel Barros. Eu não sabia bem o que é que ia encontrar dali e também o sítio proporciona a que eu pudesse puxar os pretos, porque eu só faço fotografia preto e branco e uma das minhas pesquisas é tentar encontrar o preto perfeito. O resultado, centenas de fotografias. Oito fizeram parte de um capítulo da fotometragens, a exposição que João Miguel Barros apresentou no Museu Burardo, em Lisboa, entre fevereiro e agosto deste ano. O fotógrafo chamou tributo a essa coleção em homenagem ao pugilista vencido. A ideia era a publicação de um livro de 70 fotografias do combate, mas João Miguel Barros foi mais longe. Ao princípio isto não era uma história, ao princípio isto era apenas um combate de boxe. E como senti um fascínio por este que perdeu, pelo Emanuel Danso, na altura nem sabia como é que ele se chamava, pensei que realmente a grande oportunidade seria ir atrás do Emanuel Danso. E alterei completamente a narrativa que eu tinha construído inicialmente. E lá fui ao Gana, à Acre, para ver como é que era o Emanuel Danso. O Danso é um homem muito tímido, que tem um olhar um bocadinho, um olhar de criança, digamos assim, naquele corpanzil, não é tão alto como eu, tenho 1,90m, ele deve ter 1,70m e muito. Tem um físico muito bem marcado e é um homem que treina há alguns anos e treina afincadamente. É a gente que tem uma humildade e uma dedicação ao treino notável. Foi em junho do ano passado que o fotógrafo foi ao Gana. João Miguel Barros permaneceu apenas há alguns dias na capital do país africano e assistiu aos treinos do ganês e dos companheiros. tem uma sessão de treino todos os dias, às 6h30 da manhã, num determinado local e tem outra sessão, às 5h da tarde, na Acre Velha. Eu fui praticamente, fui durante 3 dias, fui um e fui ao outro. A Acre é conhecida, e o Gana é conhecido, por ter o boxe como um desporto nacional e, portanto, há muita gente a praticar boxe. E a Acre Velha tem centros antigos locais de onde vinham os aspirantes a boxers, digamos assim, e iam àquele sítio porque sabiam que era ali que se lutava. Com as imagens obtidas no Macau Dome, João Miguel Barros participou em vários concursos de fotografia internacionais. É o caso dos International Photography Awards, que distinguem as melhores fotos a nível mundial. O artista apresentou ao IPA um portfólio com estas sete imagens, Blood, Sweat and Tears. Recebeu o primeiro prémio na categoria Editorial Sports, para não profissionais. A gente gosta sempre de festinhas na alma, não é? As festinhas na alma dão sempre algum jeito como incentivo para o trabalho que todos nós fazemos. Isso faz parte da natureza humana, não é? Não posso esconder isso, não me é indiferente, como é óbvio. Eu fico muito contente que no meio de tantas fotografias eu tenha ficado em primeiro lugar nesta categoria. João Miguel Barros vai regressar ao Gana no próximo mês. O objetivo é lançar um livro e inaugurar uma exposição. Vou fazer mais fotografias, de maneira a tentar completar o que está aqui. Depois vou pôr tudo em cima da mesa e vou juntar, não sei quantas, 100, 120, o que seja, para estruturar uma exposição e estruturar um livro. Sobre? Isto, trabalho. Que se chama Blood, Sweat and Tears, ou eventualmente mudar-lhe o nome mais tarde para Danzo Sol. É uma hipótese. Mas o que vai acrescentar? As fotografias que, entretanto, vieram a tirar agora em novembro em Acre. E vai centrar-se em que mais? Em ele? Em ele. E na vida, eventualmente, numa maior intimidade do Danzo com as suas rotinas. João Miguel Barros pretende lançar o livro Até ao Verão, do próximo ano, quando vai à exposição ainda não tem data nem local marcados. A exposição vai depender um bocadinho de saber que condições é que eu tenho para fazer a exposição. O livro quer fazê-lo seguramente até ao verão do ano que vem. Onde é que vai a expor? Não sei, não sei. Provavelmente em Portugal. Penso que conseguirei arranjar um sítio para expor em Portugal. Depois vê se é possível fazer isto em Macau ou não. Projetos que o fotógrafo vai conciliar com trabalhos de curadoria. Com uma carreira de mais de 30 anos na advocacia em Macau, João Miguel Barros confessa que vai dar mais tempo a uma paixão, a fotografia. Que en ficção estava quando fala da Via 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 Obrigado.